Oi todo mundo! Hoje eu vim fazer mais um vídeo aí dos meus 10 youtubers preferidos Eu já fiz esse vídeo, gente, 3 vezes, eu tenho já 3 vídeos aqui no meu canal Eles estão listados aqui no ladinho, vocês podem conferir qualquer um deles Mas antes de falarem assim, Debbie, por que tu não falou fulano, por que tu não falou ciclano Ou eu já posso ter falado, é... Então, gente, antes de me xingarem, olhem os outros vídeos, talvez o teu blogueiro preferido já tenha indicado E aí não precisa me crucificar E eu vou repetir aqui, gente, eu vou falar youtubers, por que não são só gurus de beleza, e sim youtubers Tipo, youtuber inteiro, por que eu vejo muita coisa Olha quem tá aqui! Olha o bebê! Olha o bebê! Olha o bebê da mãe, bebê da mãe, bebê da mãe, cara Eu acho que aqui não gosta de aparecer muito nos vídeos, não, gente, eu acho que ele não... não gosta Então, gente, vamos começar com 10 youtubers, né, porque o vídeo fala isso, 10 youtubers Lembrando que não tem ordem nenhuma, aleatoriamente, eu vou... eu tava olhando... Eu tava olhando os canais que eu sou inscrita e fui selecionando ali os que eu mais vejo Pra contar pra vocês, até pra verem o trabalho também Então não tem o mais preferido e o menos preferido Ô mãe! Mais preferido, existe isso? Existe a... assim, a construção da frase mais preferido? Ah, eu acho mais preferido não Estranho, né? Bom, então vamos começar Bom, gente, eu vou tentar primeiro aqui falar os canais de beleza e de... beleza Assim, feminino em geral e depois eu falo os... ai, meus cílios postiços Bom, gente, eu vejo canal de todo mundo, sério Quando vocês falam assim, é, vem cá, conhece meu canal Eu vou lá e conheço e me inscrevo, não importa Se tem um inscrito, gente, eu gosto do canal, eu gosto dos vídeos, eu assisto Então eu vou falar primeiro do canal Davi Rocha Eu vou deixar sempre por aqui, assim, alguma coisa do canal Porque eu não sei ainda como é que vai ser a edição desse vídeo Mas o Davi, a Victoria É... eu acompanho ela, gente, há muito tempo A minha unha... Eu acompanho ela há muito tempo E acompanho ela também no Instagram Sempre comento as fotos dela, as vezes ela comenta na minha Ela é uma querida, uma fofa Ela fala sobre maquiagem, ela faz muitos vlogs Ela é formada em moda O blog dela é incrível, as fotos do Instagram dela também, gente Ai, ai, vocês devem conhecer ela aí pelo Instagram, pelo menos Se não conhece pelo Youtube, conhece agora que tu não vai te arrepender A outra blogueira, guru, youtuber que eu vou falar é a Doris Eu conheci ela recentemente, faz o que? Uns dois meses, nem isso E depois eu fui acabar descobrindo que ela também é gaúcha E ela é de novo hambúrguer Ai, meus cílios! Vou arrancar esses cílios, por favor Ficar agora só com o olho de cílio, puxi, ninguém vai ver mesmo E a Doris é linda, gente, ela é linda Ela é loira, 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 natural, tem um olho claro Ela faz vídeos muito legais, ela faz tags, faz desenha Faz comidinhas também, faz maquiagem, faz aqueles vídeos de spa, aqueles get ready que a gente adora E gente, ela é uma fofa, acho que ela deveria ter muito mais inscritos do que ela tem E o blog dela também é muito legal, o Instagram dela também é cheio de foto bonita Ai, quando a pessoa tá pra ser coisa... Se vocês gostam do estilo de vídeo que vocês veem aqui no meu canal Vocês certamente vão gostar da Doris também, ela é uma fofa Nunca conversei com ela, nunca, eu acho que ela nem sabe da minha existência Mas eu sei da existência dela e tô indicando pra vocês Eu acho que é sempre legal as próprias blogueiras e youtubers indicarem outros Porque eu acho que isso aqui não tem concorrência, né, gente? Realmente, eu acho que a gente é tudo uma grande família do YouTube E a gente tem sempre que indicar que a gente realmente gosta Até pro nosso público, conhecer pessoas novas e vice-versa Quando vocês me indicam alguém, eu também sempre assisto, sempre vejo E quando eu gosto, eu continuo naquele canal Então, eu acho que tem que ter sempre essa troca Outro canal que eu vou indicar pra vocês, certamente vocês já conhecem Ainda mais se vocês me acompanham É a da Gabi, Gabi Cox Ai, eu acho que eu tô falando sério É que eu vejo a Gabi, às vezes, falando lá nos vídeos dela, né Ah, me siga no Instagram, é Gabi Cox M Eu acho que é assim que se pronuncia A Gabi, se não for assim, me desculpa, mas agora vai ser Ela faz vídeo de tudo que você possa fazer diário Putz, tá chique de falar hoje Ela faz vídeos de tudo que vocês possam imaginar Tanto de maquiagem, quanto de cabelo, quanto de tudo Mas eu acho que se vocês não conhecem, deveriam conhecer o canal da Gabi Porque ela faz vídeos muito incríveis Inclusive, gente, tô usando o corretivo da Mary Kay Amarelo, só porque ela falou E, gente, é bom Então fica aí minha indicação pro canal da Gabi Com certeza vocês vão gostar Outro canal que eu vou falar Certamente vocês não conhecem, que é um canal novo e bem pequeno Que é da Mayan A Mayan é uma menina, gente Que ela é aqui de Porto Alegre E quando teve um encontrinho meu, da Duda e da Jé Ela foi, eu conheci ela, uma querida A gente sempre conversa E agora ela tá morando na Alemanha, gente É a pessoa que sai de Porto Alegre e vai pra Alemanha Vai pra Alemanha Vai pra Alemanha Gente, vocês sabem, né Eu amo Toque Hotel Minha banda preferida é da onde? Da Alemanha Ela vai pra onde? Pra Alemanha Porque não me avisou que eu ia na mala Eu ia na mala E agora ela tem um canal aqui no YouTube também Ela tá no comecinho Mas, gente, eu gosto muito Eu vejo todos os vídeos dela E ela também agora tá fazendo vlogs pela Alemanha Gente, e tem tantos produtos que a gente acaba conhecendo Porque ela vai pra lá Então eu indico pra vocês o canal da Mayan Ela é uma fofa, uma querida E eu tô adorando os vídeos dela E eu acho que vocês vão gostar também Então dêem uma conferida lá também Outro canal que eu vou falar é o canal da Meg Gente, eu acho que é Meg Porque quando eu conheci ela Era Meg E agora aqui no YouTube tá assim Como doce vestido Mas eu recomendo muito, gente Eu conheci ela muito, muito tempo Quando eu tava bem no comecinho Ela também tava bem no comecinho Mas aí ela parou de gravar vídeos E depois voltou, depois parou, depois voltou, depois parou Mas eu continuo acompanhando ela Eu não sei se ela sabe da minha existência Eu acho que talvez não lembre de mim Não sei Mas eu gosto muito dos vídeos dela Ela faz vídeos de maquiagem, de roupa Ela fala sobre livros Ela faz tags Ela é demais Eu gosto muito dela Eu acho ela uma fofa Então eu recomendo aí o canal da Meg Gente, eu não sei de onde ela é Mas eu sei que ela se mudou Ó, ela era de um lugar Agora ela tá em outro Mas Confiram, gente É bem legal Eu adoro o canal dela Outro canal que eu vou falar aqui, gente Assim, ó Assim, ó É um canal que se vocês não conhecem Deviam conhecer E agora vocês têm que acompanhar Porque vocês estão conhecendo Gente, a Carlinha Ela tá Quando eu falo que eu vou matar esse bicho Ninguém deixa Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Eu ia falar E ela gritou Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Então, gurias, eu indico muito, muito O canal da Carlinha Carlinha Lemos Se vocês gostam dos meus vídeos Gostam dos meus erros Da minha maluquice É outra É igual Vocês vão gostar Adoro a Carlinha Beijo, Carlinha Conheço ela pessoalmente E dia 19 Eu vou ver ela Que se ela for no encontrinho A Carlinha vai Porque ela fez um vídeo falando que ia Então ela vai Ou anta E a Carlinha é demais, gente Eu acho que ela tinha que ter muito mais inscritos Muito mais acesso A Carlinha é A Carlinha é E ela Gente Se tu tem um olho pequeno Olha Os vídeos da Carlinha Ela consegue fazer um olho grande No olho pequeno dela Então eu vou começar Por que que eu não gritei mais? Um canal, gente Que é assim, ó Como é que eu vou Como é que eu vou falar? Vocês conhecem Com certeza Todo mundo conhece O mundo inteiro A galáxia A planeta Terra O canal da Bia Da Bianca Andrade Gente, a Bia Gente, gente Como eu me identifico com a galáxia Ela é fora da casa Assim, não sei por que que eu me identifico A gente adora a Bia A Andrade Vocês conhecem, né? Eu tenho que falar o sobrenome Não Você sabe que é a Bianca Andrade Ela é demais Ela faz maquiagens lindas Ela responde tag Ela é engraçada E a Bianca, gente Eu sei que ela nunca vai ver esse vídeo Porque, né? Bianca Eu, cadê? Não tem Não tem Então, gente Se por um acaso de Deus Tu não conhece ela Tem que conhecer Porque a Bia Ai Um coração Só um Ó Adoro os vídeos dela Adoro o Instagram dela Tô sempre lá curtindo Tô sempre olhando Tô sempre Ela tem tanto acesso, gente Eu não sei nem por que eu tô indicando Mas eu tenho que falar Quanto eu gosto dela Porque ela é demais Bom, gente Agora eu vou indicar o canal do Conet4 Gente Vocês não tão entendendo Adoro aqueles dois Aqueles dois são demais Eu amo os vídeos deles Ai, como eu gosto Acho que vocês deviam ver Se vocês gostam de ler Se vocês gostam desse mundo literário Acessem, gente O canal deles Eles têm muito poucos inscritos Muito pouco acesso Acho que eles tinham que ter mais Porque os vídeos são muito, muito legais Tipo Nível rádio, assim Eu sempre comento lá Tipo Ai, eu amo vocês Ou cora Ou cora Então eu indico muito o canal do Conet4 Gente É muito legal Muito legal O outro canal que eu vou falar, gente É da Tati A Tatiana Feltrin Ou Feltrin Mas pra mim é Feltrin Pra mim é Feltrin Eu acho que ela é uma das primeiras gurus De literárias aqui no Brasil Ela é maravilhosa Ela é muito inteligente Ela é... Gente, eu comecei a acompanhar os canais de literatura A partir dela Então eu só achava que só existia ela Depois eu fui descobrindo o resto do mundo Então eu indico aí a Tati Pra quem não conhece conhecer Mas acho que a maioria das pessoas conhece Ela tem um canal bem grande E ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Ela faz resenhas incríveis Tanto no blog Quanto no canal dela Então eu indico muito a Tati Ai, a Tati falou a íntima É a íntima Outro canal que eu vou falar Tem tantos, gente Mas eu vou falar um canal aqui Que eu adoro Que eu vejo todos os vídeos Por mais que não me interesse Eu vejo só por ela Que é o canal da Mel Ferraz Do blog Literature Pra quem não conhece deve conhecer Ela tem uma quantidade bem legal De acessos e de inscritos E gente, eu adoro ela Ela é uma querida Ela tem... Ela é bem nova Ela tem 20 anos E eu vejo as tags Eu vejo tudo Tudo, tudo, tudo Tudo que ela posta Por mais que não me interesse o assunto Só por ela Gente, eu adoro a Mel Sempre quando ela indica muito o livro Eu vou lá e compro Vou lá e procuro ele Porque o gosto dela É muito parecido com o meu Então, geralmente Tudo que ela gosta Eu acabo gostando também Por ter esse gosto bem parecido Então se tu não conhece Deve conhecer O canal da Mel Literature Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo E das minhas indicações Vou repetir mais uma vez Só pra deixar bem Bem na cabecinha de vocês Se eu não falei O canal do teu blogueiro preferido Do teu vlogger Ou porque não precisa Porque a pessoa já é, né Uma Bianca Andrade Aí tu vai falar Por que que tu falou a Bianca? Porque eu quis, gente Porque eu quis Porque eu gosto muito dela Ela é demais Ela é demais Ela Eu acho que ela É uma das melhores que tem Sinceramente Ai, falei Falei E mais uma vez Pra reforçar Adivinha? Isso mesmo Minhas redes sociais Segue aí Instagram, Twitter Facebook Tudo Arroba SOS Debe Twitter Face... Ai, me perdi O Facebook é barra, né Mas aí eu não preciso falar Que vocês sabem Todos os meus links Vou estar aqui no blog de informações O link do blog Tudo SOS Debe De novo Tô falando Pra ficar aí Na mente Se é a primeira vez que tá vendo meu vídeo Dá um joinha aqui pra mim Se inscreve no canal Pra receber os próximos vídeos Espero que tenham gostado Se cuidem E até os próximos Tchau 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 Obrigado.